Música Bateu, defende, Diogo Silva, deu rebote, GOOOOOOOL Do Criciúma Bola direto, desvio pro gol GOOOOOOOL Do Criciúma De novo, praticamente os mesmos mãos Desce de zagueiro pela direita, lateral esquerdo, desculpa, com Norberto fazendo a lateral direita E aqui o Romulo, levantou a cabeça, cruzamento, foi certeiro Romulo, Marquinhos Gabriel mergulha E manda a bola pra fora Chegada, cruzamento, tentativa da bicicleta do Caio Dantas Tava marcado, ele levanta a torcida E daí o cruzamento, ou quem sabe direto, bola pra dentro, dá um toque de cabeça pro gol GOOOOOOOL TREANDULA Fogando ali no meio Romulo Tenta esticar essa bola E meteu um bolão lá na frente Girou, mais uma vez Olha o Criciúma chegando, levantou de cabeça A bola tá viva ainda, sobrou Vem pra cima, toquinho de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL BATER 30 minutos jogados É... Perderam a vontade Montou Criciúma Aqui no meio a bola voltou Romulo Romulo faz, Anderson e que bolão ele metou no peito do Marcelo aí é o Caio Dantas a bola invertida, Marcelo de prima pro meio, um tigre disputa de espaço na grande área, o toque de cabeça pra fora Arilson o escanteio cobrado, levantou a bola na área afasta de novo a zaga jogo para o Edmar toca de cabeça, recuada de Romulo evolução um pouquinho mais atrás pro Romulo pra fazer a inversão da jogada pro Marcelo Hermes o campo também pra ele quase se machucou ali na placa de publicidade enfiado de bola aqui pro campo de ataque começou a fazer cera Palmeiras fez 4x0 e ganhou foi campeão ó o Balotelli sem falta sem falta sem falta o Djalma pra retomar bola aqui pro Raí pedala o Raí e tem que ser o Romulo bola a bola aqui pelo lado esquerdo partiu em velocidade o Marquinhos Gabriel cabeça Claudinei Vico com dificuldade sai de jogo começa a bola mais à frente corte feito de cabeça de novo Guilherme Romão Vico a saída vai nos clandestinos individuais perdeu perdeu pra trás Lucas Santos volta pra lá cabeçada tá vivo ainda bateu gol lá e aí volta a calma roenda ierungs grande PC Escanteio-cobrado de ferro à direita da primeira da via tentativa de cabeça Começa a Patrício e depois, depois ela saiu.